Fala pessoal, queria conversar com vocês aqui sobre essa questão toda do Congresso americano, o documento de 520 páginas no total, que trata da questão da censura no Brasil, as denúncias trazidas pelo Elon Musk da Rede X, antes de mais nada eu queria ver com vocês se o meu som está ok, quem puder me dar um feedback por favor, eu agradeço, a gente usa aqui às vezes uns aparelhinhos para saber se o som está ok, mas esse assunto ele é importantíssimo e eu queria detalhar alguns fatos aqui com vocês, que é tanta coisa gente, mas é tanta coisa que é difícil destrinchar tudo, então eu e a minha assessoria, a gente ainda está vendo, tudo está analisando, está lendo os documentos em inglês para a gente trazer uma informação fidedigna para vocês, mas de cara, obrigado Bruno Weiss pelo positivo, aí o som está ok, ok Ronaldo, ok Duduzinho, mas de cara dá para a gente adiantar muita coisa, então vamos lá, o Elon Musk tinha o receio de que os seus funcionários fossem presos no Brasil, só que agora, depois dele ter dado, acendido o estopim, o congresso americano se interessou, puxou para si, avocou para si trabalhar e investigar essas denúncias, isso é comum nos Estados Unidos, porque trata-se de uma grande empresa americana, trata-se de uma pessoa que é uma das pessoas mais ricas do mundo e agora o congresso americano é que está pedindo, que está puxando esses e-mails trocados entre a Rede X e não só Alexandre de Moraes STF, mas também o TSE, o Elon Musk comprou o Twitter entre o primeiro e segundo turno da eleição, então todos esses bloqueios que a gente está falando aí de Nicolas Ferreira, Monarque e várias outras pessoas, Carla Zambelli, até uma rádio pop aí no meio, que eu nem conheci, uma rádio no meio de tudo, e isso tudo aconteceu do período eleitoral para cá, então aquela história que a Carmen Lúcia falava que seria excepcional a censura, não, a censura acabou virando regra, como todos nós que estudamos história já sabemos, tem um ditador, quando ele ganha poder, ele nunca retorna de maneira voluntária ao estágio anterior, então o congresso americano pediu para a Rede X lá nos Estados Unidos para enviar para ele os e-mails trocados com as autoridades brasileiras para ver o que tinha de censura ou não e também intimou o Alexandre de Moraes para que fizesse o mesmo, ao que parece, não sei, não tem nenhuma notícia na imprensa, se o Alexandre de Moraes cumpriu ou não essa determinação do congresso americano, mas o fato é que o congresso americano, na comissão do judiciário, seria uma espécie de CCJ, vai, no Brasil, que é liderada, é presidida pelo deputado Jim Jordan, que é uma pessoa próxima ao Trump, que é uma pessoa de direita, ele fez uma, junto com uma subcomissão, ele fez um relatório, que é esse relatório de mais de 520 páginas, tá, e ele retirou o sigilo disso tudo, então o Elon Musk, ele não está fazendo mais as coisas por conta própria dele, talvez até a fim de que não sejam, sofram represálias os seus funcionários, então saiu do nível particular, da esfera particular, já não é mais uma pessoa contra o Alexandre de Moraes, é o congresso americano que está trazendo para si esse tipo de investigação, e ali, nesse relatório de 520 páginas, já tem várias informações vindo à tona, primeiro de tudo, a questão da legislação brasileira prever 48 horas para a remoção dos conteúdos, e na verdade o que a Alexandre de Moraes pedia eram apenas duas horas para que os conteúdos fossem removidos, primeiro ponto, isso fere o devido processo legal, sagrado, no artigo 5º da nossa Constituição, que é a cláusula pétrea, ou seja, o Alexandre de Moraes jamais poderia ter feito isso, jamais poderia ter feito esse primeiro atropelo em cima da legislação, tá, teria que ser dado 48 horas, ponto número 2, o Alexandre de Moraes, segundo esse relatório americano, não fundamentava as ordens, o porquê ele estava pedindo a remoção de conteúdo, ou pior ainda, o bloqueio de determinados perfis, isso daí fere o devido processo legal e não dá o direito à ampla defesa e o contraditório, porque as pessoas eram bloqueadas sem saber o motivo pelo qual estavam sendo bloqueadas, então não tem como ela recorrer de algo que ela não conhece, essa bizarrice que a gente acabou se acostumando a ver aqui no Brasil, lá fora para um gringo, isso daí é inimaginável, tá, então segundo atropelo dele, tem ainda uma multa muito desproporcional de 20 mil dólares, caso não fosse excluído o conteúdo, ou no caso das plataformas, se fosse bloqueado o perfil, 20 mil dólares, 100 mil reais, se em duas horas não fosse cumprida a ordem do Alexandre de Moraes, e essa multa ela era diária, então totalmente desproporcional, terceira ilegalidade, segundo consta no relatório lá do Congresso americano, e a quarta vem em cima do Monarque, que sofreu um banimento acima da média, foi o que na decisão do Alexandre de Moraes, tem lá falando, eu vou abrir aspas aqui, cadê, 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 no caso do Monarque, foi na decisão, pede o afastamento excepcional de garantias virtuais ou individuais, ou seja, eles estão rememorando a pena de banimento no Brasil, eles deletaram o Monarque de toda a sua participação virtual, sendo que a gente está falando de um influencer, uma pessoa que sobrevive, que tem o seu ganha-pão vindo da internet, isso jamais poderia acontecer, é como se pegasse um taxista, um engenheiro ou um advogado, e proibir ele de sair de casa para trabalhar, é exatamente esse tipo de coisa que aconteceu, sem tirar nem pôr, então de cara você já tem quatro ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes que os Estados Unidos não irão tolerar, mas o relatório ele começa, ele é aberto, falando do caso dos empresários, da troca de mensagens em grupos privados de WhatsApp, isso daí também é tido como muito grave, a gente até já sabia disso aqui no Brasil, a gente não sabia quem ia recorrer, porque como diz Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura judiciária, porque dela não há quem recorrer, só que no caso americano, isso está sendo documentado, não com base, com disse o leitor, disse a fonte palaciana, ou uma matéria de jornal, isso está sendo documentado com base em e-mails, são documentos oficiais, gente, isso é muito grave aos olhos de um americano, isso daí pode gerar sanções, o Irã sofreu sanções dos Estados Unidos, por conta de censurar e prejudicar grandes empresas americanas no território iraniano, o que a gente vai saber agora é se esse jogo jogado no Brasil, foi jogado junto com alguém de dentro do governo americano, do State Department, que é o Ministério da Justiça com esteroides, por quê? Porque no caso do Irã, a resposta foi muito rápida, no caso do Brasil, as coisas podem ser um pouco diferentes, porque tem uma matéria do Financial Times, e depois se replicaram em várias outras matérias, falando da discreta colaboração do governo Biden para a manutenção da democracia no Brasil, se é que vocês entendem. Então, eu acho difícil que a inteligência americana, que os órgãos oficiais americanos não soubessem disso tudo que está acontecendo no Brasil, que fosse necessário o Elon Musk denunciar e depois o Congresso avocar para si essa investigação. e aí a gente vai ver o seguinte, eu acredito que isso tudo vai ser exposto, a coisa vai feder ainda mais, porque o Elon Musk, ele vai ao Congresso americano para depor, e nesse ambiente, se de fato o governo americano correu junto com autoridades brasileiras nesse jogo, talvez possa ser que você veja um movimento para tentar suavizar essa questão toda. Ou, segunda opção, o constrangimento será tão grande que mesmo o pessoal da esquerda vai começar a condenar o que ocorreu no Brasil, que é o que eu estou esperançoso de que ocorra, inclusive vendo matérias de jornais, até de jornais viés de esquerda nos Estados Unidos, criticando o Alexandre de Moraes. Então, o constrangimento vai ser de tal maneira grandioso que não haverá como você não sancionar, pelo menos, a pessoa do Alexandre de Moraes. Um abraço, um beijo Sonaira, Sonaira sofreu a perseguição, vou postar sobre isso daí ontem, pessoal nojento lá de movimento de esquerda, indo para cima de uma mulher, esse pessoal que bate no peito de fala de mulher, negra, etc, detonando a Sonaira, conte aí como é solidariedade, Sonaira. Mas retornando aqui ao caso dos Estados Unidos, essas sanções, gente, elas podem ter diversos níveis, diversos graus de intensidade. A gente está falando aí desde a possibilidade de autoridades brasileiras perderem visto americano, terem contas congeladas, até a possibilidade de empresas brasileiras não poderem usufruir de qualquer tipo de tecnologia americana. O Irã sofreu uma sanção de um grau muito alto devido a essa mesma censura. O Irã estava censurando empresas americanas, grandes empresas, big techs, no seu território. Se o Congresso americano entender dessa maneira e tiver a comoção suficiente, talvez o Brasil possa sofrer com isso. E a gente lembra ainda de mais um conteúdo que está sendo pouco falado. É que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Os republicanos não querem que o Brasil sirva de exemplo ou de parâmetro ou de conforto, onde os esquerdistas naveguem com conforto para tentar depois exportar isso para o mundo inteiro, esse novo modelo de censura. Então eles vão trabalhar também para repudiar o que aconteceu no Brasil, para não permitir que isso chegue nos Estados Unidos. Então veja bem, nos Estados Unidos a guerra é big tech contra a liberdade de expressão. No Brasil acabou que o judiciário foi tão agressivo que se tornou judiciário contra a liberdade de expressão. E eles não querem permitir que os Estados Unidos cheguem nesse nível, nesse patamar de censura. Então é por isso que os parlamentares americanos têm colocado muita energia nessa investigação. Por isso que as coisas estão acontecendo muito rápido. Por isso que é um relatório de mais de 500 páginas. Porque eles se dedicaram a catalogar os posts problemáticos. Vocês vão ver hoje uma série de transmissões ao vivo de pessoas, de influências, etc. Não vai dar para conseguir eles censurarem todo mundo, dando conta do que que levou, do que que motivou essa censura toda. Então são denúncias muito graves. A gente está só vendo a pontinha do iceberg. A coisa vai piorar. Além da Rede X, tem a possibilidade ainda da Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, a possibilidade do YouTube, do Google, também terem sofrido esse tipo de ameaça, de violações, de devido processo legal, ampla defesa, de violações, daquilo que a própria lei americana não quer que aconteça. Não permite que empresas americanas pratiquem. E aí vem outro caso. O Elon Musk denunciou. Por que o Mark Zuckerberg da Meta não denunciou? Será que ele acatou tudo o que o Alexandre de Moraes disse sem pestanejar? Isso daí, caso se configure como verdade, verdadeiro, essa hipótese. não daria sanções à Meta dentro do território americano? Então a gente está falando de muita coisa. É um mar de possibilidades, gente. E eu acredito que vai ser muito difícil que, ao menos individualmente, o Alexandre de Moraes sofra alguma consequência às luzes da lei americana. Não é perfil do americano que um caso notório como esse ocorra. E mais ainda, o Elon Musk está lidando não só com o Alexandre de Moraes. Ele está lidando com o TSE. Ontem, quando saiu que a comissão judiciária é presidida pelo Jim Jordan, quando saiu que eles estão requisitando também as trocas de e-mail entre o State Department e o TSE. E aí, incluso no State Department, está a Embaixada Americana no Brasil e outras autoridades americanas, eles querem saber todas as trocas de e-mail com o STF e o TSE que possam conversar sobre censura. Então o leque está se abrindo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se tem a participação do State Department nisso tudo. Muita gente já diz que é muito difícil que o State Department não esteja correndo junto com as autoridades brasileiras no jogo combinado para que isso ocorra. É uma hipótese. Ela pode se verificar. E isso daí vai ficar mais claro quando a gente começar a ver o posicionamento do State Department, da administração Biden, com relação a tudo isso daí que está acontecendo. Beleza? Eu acho que é isso daí. Aqui no Brasil, eu estou trabalhando para que a gente tenha maneiras para documentar através de canais oficiais tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então pegar de lá, traduzir e fazer peças jurídicas, fazer requerimentos dentro da Câmara para a gente documentar e deixar, como se fala, nos anais do Congresso Nacional, nas notas taquigráficas, nos registros, na biblioteca do Congresso Nacional, tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, para que possa servir para jornalistas investigativos, para estudantes, universitários, pesquisadores, entenderem a história tal qual ela está acontecendo. Então, eu não vou adiantar aqui o que a gente pretende fazer para não alertar os nossos inimigos, para que eles venham e se antecipem a nós. Então, isso daí é algo que a gente também está trabalhando. Beleza? No mais, pessoal, hoje de vocês, eu queria solicitar, pedir, se possível, para que vocês compartilhem ao máximo essas notícias, porque, a depender de uma parte da grande imprensa brasileira, eles não vão querer colocar nem na primeira página e nem na nota de rodapé. Beleza? Vamos lá, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.